Oh, BigHead on the rear Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My beloved... Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo aqui E bom rapaziada, hoje mais um Top Gear E galera, é o seguinte Hoje eu tô com um Nissan 350Z E uma RX-7 Galera, isso mesmo O pessoal pediu bastante nos comentários aí É... Pra trazer a RX-7 do TJ E tá aí pra vocês, demorou? É o seguinte galera Se você quer ver algum carro aqui, certo? Pediram a Z1000 do Alisson Pediram o Nissan GTR do RD Que a gente já trouxe Mas, se vocês quiserem ver algum carro aí No Top Gear Pode ser qualquer carro mesmo Qualquer carro que vocês vejam assim Na rua Ou tenham um... Vejam algum filme Queiram aqui no canal mano É só vocês comentarem aí embaixo E o comentário que tiver mais like Vai ser considerado aí Pra gente trazer no vídeo, demorou? Tu comente um carro Ou carro versus carros E o comentário que tiver mais like Eu vou tá trazendo aqui, demorou? Então é o seguinte galera Hoje eu tô aqui com o Eric Salve galera E é o seguinte Deixa eu já tirar Aquele negócio ali Que fica ali na cabeça dele Que é o nome Pra não ficar azul E é o seguinte rapaziada Top Gear de hoje 350Z 370Z É o que esse aqui? 370Z 370Z E... Tá aqui ó 370Z Pra galera aí Que não se confundir E o Nissan Nissan não Oxe, tá maluco E a RX-7 Demorou galera? Ó, vou tá mostrando o interior Da... Do... Do Nissan 370Z Pra vocês Ó, o ronco dele já é monstruoso Olha o interior dele já Interior 100% bonitinho Perfeitinho ó Sem nenhum bug dentro Vamos tá dando um rolezinho dele ali ó Só pra gente ver Olha, olha o carro mano Olha o carro velho O carro parece ser um pouco lento mano Mas tá muito, muito da hora Nossa, esse carro bonito demais galera Demais Demais ó Ele tem uma... Dá umas curvas da hora ele ó Bem flexível o mod E se vocês quiserem ele pra download Tá no GTA V mod Se eu procurar Nissan 370Z Que vai tá lá pra download Demorou galera? Deixa eu... Já dá uma curva aqui Caraca Ih, vamos agora A RX-7 sumiu aqui velho Sumiu Mas deixa eu spawnar Deixa eu spawnar Deixa eu spawnar A RX-7 Não, eu já spawnei já Já spawnei Aí galera Vamos tá dando uma olhada agora No interior da RX-7 Olha só A RX-7 tá... Tá monstra velho Tá monstra Deixa eu dar uma voltinha nela aqui Ó Velocímetro funcional Perna do personagem também Tá bonitinha Da hora Mano Show de bola o carro Show de carro O ronco do carro Da hora Deixa eu colocar aqui Terceira pessoa Pra vocês verem Pra quem não sabe Esse carro aqui é do Velozes Furiosos 1 Beleza galera? Então Quem ainda não viu Velozes Furiosos 1 Velho Tá É... Só procurar mano Velozes Furiosos 1 E assiste lá Que vocês vão ver Esse carro lá Demorou? E pra quem não sabe Também já teve No vídeo de jovem Do TJ Se eu não me engano Ele ainda tem Não sei como é que tá lá Tem né? Então ele ainda tem RX-7 velho O carro da hora demais Agora vou abrir aqui O motor galera Pra vocês estarem vendo aí A... Se o motor É ou não Perfecto Velho Vamos tá dando um... Abrir aqui Ó Vamos ver Aqui atrás A gente tem isso aqui Parece ser um... Uma caixa de som Não sei o que que é isso Mas parece Logo aqui na frente Nós já temos o motor Vamos ver aqui ó O mod Ó O motor perfeitinho galera Bem detalhado Bem modelado Bem da hora mesmo O motor da RX-7 Certo? E aqui nós já temos O motor da RX-7 Da... Do 370Z Não é muito Nessas coisas né? Mas É bonitinho É da hora Não tá feio Tá da hora É que eu botar uma lacha Que não abre Mas é isso galera Vamos começar então Com o Top Gear Se você assistiu até aqui E ainda não deixou o like Vai deixando o seu like Eu vou começar ainda aqui então Com o... Com a RX-7 Beleza galera? E é isso manos Não esqueça de comentar aí Qual carro você acha Que vai ganhar aqui Certo? Então no já Beleza Eric Lembrando que os dois carros Estão com as notificações Originais do jogo E que as velocidades aqui Não são da vida real galera Então Não Só se a RX-7 Ganhar do 370Z Não significa Que na vida real Vai ganhar Ou vai perder Demorou? Então Só pra deixar bem claro aí Todo vídeo Eu digo isso Pra o pessoal não começar A comentar Besteira aí Demorou? Então No já hein Eric Vamos lá hein 1 2 3 E já Ó Nossa arrancada Ó Os dois carros 3 O... A RX-7 foi na frente A RX-7 foi na frente E o Nissan ficou pra trás Pregole isso Nossa Tá muito pra trás Muito pra trás Pega não O voou O voou já foi Já Já era meu parceiro Já era Já era meu parceiro Você é maluquice mesmo Velho Parece que o A RX-7 ganhou Velho O Nissan ficou pra trás Vamos um pau mano Agora Adiciona as notificações Da Los Santos Customs Aí O... O... O Eric Pronto O Eric agora galera Vai tá com as notificações Da Los Santos Customs Enquanto eu vou tá aqui Normalzinho Pra ver o que que vai dar Beleza Deixa a gente já encostar Aqui atrás E a gente coloca aqui Certinho Vamos lá E no já Demorou Tá mano 1 2 3 E já Ó A arrancada dele é mais forte Não é A arrancada de pau Do Nissan Não sei Parece que é bem igual Não parece Parece Mas eu acho que é a RX-7 Ó Acho que a partir dali Depois de uns 2 segundos Ela desenvolve mais Da arrancada Sim Na troca de marcha Isso Na troca de marcha A RX-7 Tem uma vantagem da hora Galera Tem uma vantagem da hora Eu não sei se no Veloz e Furioso Galera A RX-7 é mais rápida Que o Nissan 370Z Porque Tem também no Veloz e Furioso Desse Nissan Certo No primeiro E Teve Tem uma cena Onde eles correm Então Eu não sei se Qual dos dois carros É melhor Na vida real Demorou Vamos agora Galera Deixa eu ir com O Nissan 370Z E como a gente sabe Que a RX-7 sumiu aqui Deixa eu spawnar ele de novo A gente já sabe Que a RX-7 Galera Ela Eita A gente já sabe Que a RX-7 Ela Dá uma Ela Dá uma Velocidade da hora No carro E O Nissan Fica pra trás Então vou estar adicionando Aqui As modificações Da loção dos custos Certo Deixa eu colocar A cor dele branca Aqui Como tava Pra nós depois Não esquecer Acho que é assim Era assim E Vou colocar ali Prata Na verdade Vou colocar ali Prata aqui Aqui ó E Agora Além das modificações Da loção dos custos Mas eu vou estar colocando 5 de torque Galera Pra gente ver aí Se o 370Z Vai desenvolver Algo A mais Do que a RX-7 Beleza Então No já Eric Demorou Deixa eu só Antes disso Ver se O Nissan 370Z Tem alguma modificação Visual nele Acho que não vai ter Não É Não tem Não tem Então Deixa eu colocar o xenon Aqui Vamos lá No já Em Eric Demorou Um Dois Três E já Ó Isso é o 3 Isso é o 370Z Foi Foi simbora Foi simbora A RX-7 ficou pra trás E já foi Já foi Isso tudo por causa Da troca de marcha Galera Então Vocês veem que Quanto mais O veículo troca a marcha Mais ele se desenvolve Aqui E acaba pegando Uma velocidade Da hora O 370Z Pegou uma velocidade Que a RX-7 ficou Muito 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 Pra trás Agora O Eric Vai estar adicionando Aí A 2 de torque Pra gente ver Se ainda vai ter Essa diferença Deixa eu ver Se eu tô com Torque 5 Mesmo É Torque 5 E o Eric Vai estar Com 2 de torque E sem modificação Da Los Santos Galera Então Vamos dar uma olhada Aqui E vamos ver O que vai dar Agora Vamos ver Qual dos dois carros Vai ganhar Essa corrida Manos Então Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal E passa no canal Do Eric Que vai estar Aí na descrição Não mero Galera Então Vamos lá No já É Eric Preparado Preparadinho Então Só bora Galera No já 1 2 3 E já Ó Ó A RG7 tá indo A RG7 tá indo O 378 ficou pra trás Nossa senhora Tomou no pau O 378 Nossa senhora A RG7 desenvolve Muito mais Galera Muito mais Acabei travando Aqui no meio Da corrida Mas a RG7 se desenvolve Muito mais Com Com 2 de torque Do que A O 378 desenvolve Com Com 5 de torque Certo E lembrando A RG7 tava 100 Nage Da Los Santos E O 378Z tava Com 2 Nage Da Los Santos E mais 5 de torque Então a gente já vê Que a RG7 Mano Monstruosidade Velho Então Se você gostou Do vídeo Manos Não esquece Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E compartilha Mano Pra algum amigo seu Pra ele conhecer o canal Entendeu Então é isso aí Um forte abraço Falou Valeu Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri